Cabelinho na régua, bigode infininho, só quer dar pro DJ Zigão porque tem cara de bandida É disso que elas gostam, DJ e perigo, paga de primeira dama na favela, dois amigos Mas fica ciente, sabe como é, os cria da Brasília, tá com o pau e mete o pé Mas fica ciente, sabe como é, porque o DJ Zigão, tá com o pau e mete o pé Nas pirainhas de favela, tá na Brasília, tá na Brasília, tá na Xereca Pirainha de favela, só quer envolvidor e os que não prestam Nas pirainha de favela, tá na Brasília, pra dar a Xereca Pirainha de favela, só quer envolvidor e os que não prestam Nas pirainha de favela, tá na Brasília, pra dar a Xereca Pirainha de favela, só quer envolvidor e os que não prestam Só quem é envolvido e os que não presta Cabelinho na régua, bigode infininho Só quer dar pro DJ Zigão porque tem cara de bandido É disso que elas gostam, DJ em perigo Paga de primeira dama na favela, dois amigos Mas fica ciente, sabe como é Os cria da Brasília, tá com o pau e mete o pé Mas fica ciente, sabe como é Porque o DJ Zigão tá com o pau e mete o pé Nas piranhas de favela Pra tá na Brasília, pra dar a xereca Piranhas de favela Malone, eu não quero ver o Carinha de Anjo Só quem é envolvido e os que não presta Nas piranhas de favela Pra tá na Brasília, pra dar a xereca Piranhas de favela Só quem é envolvido e os que não presta Só quem é envolvido e os que não presta